Gostaria de convidar, então, a nossa segunda palestrante, a Luciana Barbosa Lima. A Luciana, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua acolhida ao nosso convite, de estar aqui conosco. Luciana é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, então, bem-vindo de volta à sua casa. Em programas de pós-graduação em estudos culturais da Escola de Artes, das Ciências e Humanidades, também da Universidade de São Paulo. Ela atua no campo de estudos e políticas culturais, de 2013 a 2016, foi assessora da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, responsável pela coordenação do Plano Municipal de Cultura e Produção de Informações e Indicadores. Desde 2017, coordena a pesquisa TIC Cultura no Centro Regional do Estado de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, ligado ao Comitê Gestor de Internet no Brasil. Luciana, muito bem-vinda, ela vai discutir, então, a digitização de acervos no Brasil, segundo a pesquisa TIC Cultura, e compartilhar conosco os resultados desta pesquisa feita com a coordenação do Comitê Gestor de Internet. Muito bem-vinda ao simpósio e a palavra está com você, Luciana. Muito obrigada, Francisco. Um bom dia a todas e todos aí que estão nos acompanhando, né, pelo YouTube. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, né, para falar um pouquinho para vocês dessa pesquisa que a gente desenvolve lá no CETIC, né, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade e da Informação. Estão me vendo, né? Bom, antes de falar um pouco da pesquisa, eu vou apresentar para vocês, né, da onde eu falo, contextualizar um pouco a minha fala. O CETIC é um centro de estudos ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é a instituição que faz, basicamente, a gestão dos registros de domínio da internet no Brasil, né, do Ponto BR. Nós estamos há 15 anos, né, produzindo estatísticas sobre as tecnologias de informação e comunicação, né, voltado, né, voltado, sobretudo para políticas públicas, mas também para pesquisa acadêmica, né, o NIC.br, é bem importante dizer, ele é ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, é um órgão, o comitê é um órgão multissetorial, foi criado em 95, e que dá as diretrizes, né, para toda a questão da governança da internet no país. Então, estou contextualizando um pouco essa fala para dizer que a gente vem produzindo esses dados em diversos setores, né, começou lá em 2005, com a pesquisa TIC Domicílios, que é uma pesquisa domiciliar, que fala sobre o uso da internet, o acesso e o uso da internet no Brasil, né, por parte da população brasileira, isso foi se expandindo para outras áreas, né, a gente tem pesquisas na área da educação, da saúde, com empresas, com organizações sem fins lucrativos, e a pesquisa mais recente é a pesquisa no campo cultural, né. Então, a gente começou em 2016, né, eu atuo no CETIC desde 2017, entrei um pouquinho depois, mas o projeto começou em 2016 com um estudo qualitativo, que é esse Cultura e Tecnologias no Brasil, né, a gente fez um primeiro levantamento com usuários de internet sobre como eles estavam usando a rede para diversas atividades culturais, para acessar e produzir conteúdos online. Em 2017, a gente criou um módulo específico sobre atividades culturais dentro da pesquisa TIC Domicílios, né, também é um levantamento que a gente faz a cada dois anos, recentemente publicamos a edição de 2019, né, com esses dados, e finalmente, em 2016, a gente começou o levantamento da pesquisa TIC Cultura, que é uma pesquisa feita com instituições culturais, né, de todo o país. Então, também é uma pesquisa feita a cada dois anos, a gente teve uma primeira edição em 2016, uma segunda edição em 2018, e agora em 2020 estamos terminando aí o período de coleta de dados, esperamos ter dados atualizados muito em breve, mas, enfim, ainda estamos concluindo o período de coleta, né, então o que eu vou apresentar para vocês hoje são alguns dos principais resultados da pesquisa TIC Cultura de 2018, né, ela é uma pesquisa que tem como objetivo entender a presença e adoção das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros, e aí isso abrange desde questões internas, de gestão, de uso administrativo, etc., até a relação com os diversos públicos dessas instituições, né. Ela é uma pesquisa que tem abrangência nacional, né, feita em todo o país, a gente realiza entrevistas por telefone com os gestores dessas instituições, né, os principais responsáveis dessas instituições, através de um questionário estruturado, que é comum, e aí em 2018 a gente teve essa coleta de março a julho com uma amostra de mais de 3 mil equipamentos culturais, né, como que isso é feito? A gente pega os cadastros oficiais existentes, né, desses equipamentos, e faz uma seleção de algumas instituições que, para serem entrevistadas, né, tanto entre arquivos, bens tombados, bibliotecas, cinemas, museus, pontos de cultura e teatro, ou seja, são diversos tipos de instituições, né, que têm atuações muito variadas, contextos institucionais muito variados, isso acaba por se refletir no uso das tecnologias digitais também, obviamente, né, mas acho que é importante dizer que a minha apresentação hoje eu vou focar muito no caso dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, obviamente, pelo tema que nos interessa aqui, né, falar da digitalização de acervos, e também só para reiterar, né, que no caso dos arquivos a gente pega o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras do CONARC, né, do Conselho Nacional de Arquivos, no caso das bibliotecas, a gente parte do Cadastro de Bibliotecas Públicas do Sistema Nacional de Bibliotecas, e no caso dos museus, o Cadastro Nacional de Museus do Ibram, né, então essa é a nossa base de dados para selecionar as instituições e realizar as entrevistas com seus gestores, né. Bom, eu gosto de começar sempre essa apresentação falando um pouco da distribuição dessas instituições no país, né, acho que na reta final da apresentação a gente vai chegar mais no uso da internet, e aí poderia não fazer tanto sentido a gente falar da geografia dessa distribuição, mas eu acho que é justamente o contrário, né, como a gente pensa a internet como essa ferramenta que pode viabilizar um maior alcance dessas instituições para além do seu território, né, geográfico, e aí, enfim, no contexto que a gente está atual, isso se torna ainda mais claro, né, com toda a questão da pandemia, e muitas instituições inclusive fechadas, né, para atender os seus públicos, e todas as medidas de contenção, né, da pandemia, a gente vê muita potência nessas tecnologias, né, e no uso da internet, mas eu volto para essa questão, porque justamente quando a gente olha para os dados, né, aqui a gente tem a distribuição dos equipamentos por região, a gente vê uma maior presença deles, sobretudo no sudeste, né, que são as barras verdes aqui no nosso gráfico, e aí é uma maior presença, né, no caso das bibliotecas também no nordeste, muito por conta, né, de uma política de implementação de bibliotecas públicas em todos os municípios, a gente sabe que isso tem sido, de alguma maneira, tem retroagido, né, alguns dados do próprio IBGE mostram isso, mas de qualquer forma as bibliotecas têm um alcance muito capilarizado, né, em todo o território nacional, a gente vê essa presença aí na região sudeste e nordeste, mas de modo geral uma maior presença no sudeste, né, e no caso dos museus também 28% na região sul, mas enfim, de qualquer forma a gente sabe que existe uma concentração geográfica dessas instituições, né, Então, justamente por isso, a gente poderia visualizar esse uso da internet para um alcance em todas as regiões. Eu gosto muito de trazer também um outro lado dessa moeda, né, que é quem, de fato, tem acesso à internet no Brasil, né, é uma outra discussão, não vou entrar nela aqui, mas a gente tem também, pelos dados da pesquisa TIC domicílios, a gente sabe, né, que a gente tem um quarto da população brasileira que não é usuária da internet, né, sobretudo localizada em áreas rurais, nas regiões norte, nordeste, entre os segmentos de população mais vulneráveis, né, então a gente sabe que ter conteúdos disponíveis na internet não é sinônimo de amplo acesso, né, e de alcance total, mas, de qualquer forma, é uma base para essa discussão, né. Então, seguindo aqui, estou tentando contextualizar um pouco essas instituições e, enfim, passar para vocês um pouco desse cenário antes de entrar no tema especificamente da digitalização de acervos, né. Aqui a gente tem um dado sobre a natureza jurídica dessas instituições, ele é um gráfico, né, bastante ilustrativo da importância das políticas públicas para esses equipamentos, né, e para esses segmentos, a gente tem aí, quase a totalidade das bibliotecas são públicas, 80% dos arquivos, e três a cada quatro museus, né, cerca de três a cada quatro museus, então a gente vê que realmente elas são majoritariamente instituições públicas, e isso traz uma série de desdobramentos, seja em termos do tipo de financiamento que se tem, dos quadros de recursos humanos, de gestão, uma série de aspectos aí que vão incidir sobre o uso da tecnologia, né. Então, eu já entro em algumas dessas questões aqui, queria reiterar também que a gente tem uma série de outros indicadores disponíveis e detalhados, né, todo o material está no site do cetic.br, mas eu fiz realmente um recorte aqui que tinha mais sintonia com a nossa discussão, né. Então, em termos da gestão, a gente tem, né, em números de funcionários, a gente vê que a maioria dessas instituições são instituições de pequeno porte, né, que tem de um a nove funcionários, no caso das bibliotecas, chega a 88% dessas instituições, né, tendo de um a nove funcionários, no caso dos museus, 64%, e no caso dos arquivos, 42%. Eu vou pedir licença um minuto para vocês, porque eu estou com a minha sobrinha aqui em casa e ela acabou de acordar, eu preciso só dar uma atenção, um segundo, tá? Um segundo. Desculpa, vocês vão ouvir algum barulho aqui, tá? Mas vou seguir. Bom, voltando então. Eu estava falando do quadro de recursos humanos, né, dessas instituições. Então, a gente vê aqui, no caso dos arquivos, a gente tem um pouco mais de um terço, né, cerca de um terço dos arquivos que tem de 10 a 50 funcionários, e no caso dos museus, também predominantemente instituições de pequeno porte, né, de um a nove funcionários. Então, isso vai dando um pouco o nosso cenário, né, institucional, e para pensar a realidade desses arquivos, bibliotecas e museus e também em que medida é possível desenvolver outros tipos de política, né, e desenvolver diversas ações no âmbito da digitalização de acervos, né. Em termos da gestão de TI, que é um outro dado também bastante relevante para essa discussão, a gente vê, no caso dos arquivos, né, um pouco mais, uma estrutura um pouco maior, né, no sentido de que alguns deles têm uma área, né, ou departamento de tecnologia da informação, 37%, e 42% contratam serviços nessa área. Então, isso acaba sendo um pouco mais comum entre essas instituições, do que no caso das bibliotecas e dos museus, né, em que esses percentuais estão aí em torno de 15% a 20%, né, mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma realidade, né, em que mais da metade das instituições não tem uma área específica para lidar com esse aspecto, né. Então, são, voltando aqui, né, são poucos funcionários sem uma estrutura própria de tecnologia da informação, né, em geral, assim, dando um quadro mais geral. Bom, e agora entrando um pouco nos indicadores, né, de uso de computador e internet, a gente vê que ele é praticamente universalizado no caso dos arquivos, né, e no caso das bibliotecas e museus, a gente tem aí, né, cerca de um terço das bibliotecas que não usam a internet, né, não usam computadores, não usam a internet, então a gente está falando de instituições de pequeno porte, né, localizadas, sobretudo, com gestão municipal, né, de gestão dos municípios, né, instituições públicas geridas pelos municípios, por secretarias de cultura, às vezes cultura e educação, enfim. E aí, no caso dos museus, 81% fazem uso de computador e 74% usam a internet. Claro que aqui a gente está mostrando quem usa, né, e isso é algo bastante relevante para essa discussão, mas eu gosto sempre de olhar esses dados também e olhar esses gráficos da perspectiva de quem não usa, né, então é aquilo que eu estava dizendo, a gente tem um terço das bibliotecas e um quarto dos museus brasileiros que não usam, sequer usam ou tem acesso à internet, né, e aí como é que a gente vai discutir uma política de criação e difusão de acervos digitais, em rede, etc., quando a gente não tem uma infraestrutura básica que garanta esse acesso, né. Enfim, o outro dado que também a gente gosta de apresentar nesse sentido é a presença das instituições na internet, né, como é que elas se colocam e onde elas estão presentes, né. aqui a gente vê, né, nas barras laranjas escuras quem tem website próprio, né, proporção de arquivos, bibliotecas e museus que tem website próprio, nas barras laranjas mais claras, né, quem está presente em algum website de terceiro ou de alguma outra instituição, né, no caso, por exemplo, desses arquivos, bibliotecas e museus que estão dentro de uma instituição guarda-chuva maior, né, e que acabam tendo as suas informações vinculadas a um site de uma secretaria ou de alguma outra instituição guarda-chuva. E as barras azuis, por fim, aqueles que estão presentes em redes sociais, que tenham algum perfil institucional em plataforma ou rede social online, né. Então, claro, a gente vê aqui que a maior parte das instituições tem perfil em rede social, isso é muito claro pela facilidade, né, criar uma página numa rede social é muito mais simples, muito mais fácil do que ter um website próprio, né, sobretudo quando a gente está falando de instituições que não têm áreas próprias de TI, que nem contratam serviços nessa área, então a gente está falando de um cenário em que é mais fácil, né, essa presença nas redes sociais, exceto aí no caso dos arquivos, que a gente tem uma presença semelhante entre aqueles que têm website próprio, estão na internet através de website próprio, e possuem perfil em plataforma ou rede social online. Depois, mais adiante, quando a gente for falar especificamente sobre a questão dos acervos, a gente vai ver também esse uso para disponibilização de conteúdos ou de itens, né, dos seus acervos online. Bom, seguindo aqui, a gente tem algumas informações sobre a disponibilização de catálogos dos acervos na internet, e aí a gente está falando, claro, antes da gente falar quem disponibiliza itens desse acervo na internet, a gente está falando quem disponibiliza a listagem de qual é esse acervo, né, até pensando na perspectiva do usuário, né, como é que se tem acesso ao que existe na instituição. Aí a gente vê, no caso dos arquivos, quase 40%, né, disseram que tem um catálogo do acervo na internet, no caso das bibliotecas, apenas 12% e dos museus, 15%. Então, a gente está falando aqui de toda uma discussão, né, acho que a gente viu na apresentação do Miguel toda a discussão sobre a preservação digital e quais os processos e todos os procedimentos, né, que a gente tem por trás dessas iniciativas, né, desde a catalogação, organização desses acervos, até a digitalização. Então, a gente está falando, enfim, estou apresentando um pouco esse cenário de quem disponibiliza, tem esse catálogo estruturado e disponibiliza ele para acesso na rede, né. E aí, um outro dado que eu tenho aqui nesse quadrinho é o uso de software para a catalogação desse acervo, né. Então, quem faz algum tipo de uso de tecnologia para essa catalogação, a gente chega a um quinto dos arquivos e um pouco menos no caso das bibliotecas e museus, né. Então, a gente está falando de etapas anteriores como uma espécie de bastidores aí dessa organização, desses processos de organização dos acervos, né. Bom, entrando, enfim, na nossa pauta mais específica aqui, né, eu estou correndo um pouquinho, mas depois a gente vai ter espaços para perguntas também, para um diálogo, até a ideia que a gente consiga aprofundar isso, né, depois de todas as apresentações. Mas, entrando aqui na nossa pauta mais específica, quando a gente fala do tipo de acervo existente, né, a gente vê aqui, no caso, uma variedade, né, de tipos de acervos, bibliográfico, iconográfico, enfim, audiovisual, a gente tem, a gente faz esse levantamento, né, a partir de todas essas categorias que estão aí na legenda do gráfico, e a gente consegue notar, né, no caso dos arquivos, sobretudo um predomínio de acervos de documentos, livros oficiais, manuscritos, né, todo esse acervo histórico, ainda que tenham muitos itens também de outras categorias, né. No caso das bibliotecas, obviamente, se destaca, né, o acervo de livros, revistas ou jornais, aí na barrinha, que vocês veem no Lilás, né, para o caso das bibliotecas, aí com bastante destaque. E no caso dos museus, a gente consegue ver uma variação, né, uma diversidade grande de tipos de acervos que vão aí desde fotografias, cartazes, mapas, partituras, com 79% deles, né, afirmando que possuem esse tipo de acervo, até, por exemplo, móveis, objetos artesanais, roupas, moedas, objetos de uso diário, enfim, com 70%. Mas, de qualquer forma, acho que é interessante notar também que tem uma variação e uma diversidade grande desses tipos de acervo, né. Então, também, adicionando mais uma camada para essa análise toda que a gente vem fazendo, é o grau de complexidade de se gerir, né, e se organizar, e digitalizar acervos tão variados, né. Porque aí a gente está falando de categorias que são muito distintas até em termos dos seus processos de digitalização, né, quando a gente fala de objetos de duas dimensões, de duas dimensões, é um procedimento, de três dimensões, outros procedimentos, enfim. Então, realmente, a gente está falando aqui de um cenário bastante desafiador, né, que essas instituições enfrentam na gestão desses materiais. E aí, aqui eu trago para vocês, se eu fosse resumir a minha apresentação em um slide, possivelmente seria esse, eu acho que ele é o slide mais importante para a gente discutir essa questão toda que eu estou trazendo aqui. A gente tem as informações aqui, né, sobre as instituições que possuem acervo, né, quase a totalidade delas, obviamente, tem algum tipo de material, né, é responsável por algum tipo de material. Depois a gente tem, na Barra Verde, qual a proporção de instituições que digitaliza parte desse acervo, no Laranja Escuro, que disponibiliza esse acervo digitalizado para o público, e no Laranja Claro, que disponibiliza esse acervo digitalizado para o público na internet. Então, assim, se a gente olha para isso, a gente vê, de fato, uma escadinha, né, em que a cada passo desses vai diminuindo a proporção de instituições que fazem essa atividade, né, então, aqui, eu posso afirmar, né, no caso dos arquivos, a gente tem proporções um pouco maiores, né, vocês vão vendo por todos os indicadores que realmente têm um uso mais ampliado, né, dessas tecnologias, aí, desde o acesso à internet até essa parte da digitalização de acervos, né, então, a gente tem aqui cerca, um pouco mais, né, de três a cada quatro arquivos afirmando que digitalizam parte desse acervo, 65% disponibiliza esse acervo digitalizado para o público e 43% disponibiliza na internet, né, então, assim, mesmo entre os arquivos em que isso é, essa prática é mais predominante, né, a gente ainda tem menos da metade das instituições disponibilizando esse material na internet, né, quando a gente olha para o caso das bibliotecas, a gente chega a menos de um terço delas afirmando que digitalizam parte do acervo, pouco mais de um a cada cinco, né, disponibilizando para o público e apenas 6% na internet, e no caso dos museus a gente tem um cenário intermediário aqui, é óbvio que a gente não está nesse sentido hierarquizando essas instituições, pelo contrário, a gente está colocando o quanto que esses cenários são diferentes, né, e devem ser considerados em suas especificidades, em seus desafios próprios, né, e como que a gente pode lidar com esses diversos cenários no contexto brasileiro, né, então aqui, para fechar, no caso dos museus, a gente tem um a cada quatro disponibilizando esse acervo digitalizado para o público na internet, e, enfim, depois eu vou apresentar um pouquinho para vocês também onde, né, esse acervo é disponibilizado. Acho que antes de passar adiante, eu queria só colocar mais uma questão que a gente tem também, só lembrando, né, que aqui a gente está falando de quem digitaliza pelo menos parte do acervo. Então, isso, a gente não tem o mapeamento de quantos itens são ou qual a proporção desse acervo, mas eu posso dizer que a gente tem um indicador específico sobre o volume de itens que é digitalizado para cada um dos tipos de acervo que eu apresentei anteriormente. Então, a gente consegue mapear, por exemplo, dentro das bibliotecas, dentro do acervo de livros, revistas ou jornais, se essa instituição, se a instituição digitaliza menos da metade do acervo, mais da metade ou não digitaliza. A gente consegue ter essa visão, a mesma coisa para os museus e a digitalização de fotografias, por exemplo, ou por causa dos arquivos e seus documentos históricos. Então, ou seja, de novo, colocando aqui, tem uma infinidade de outras informações da pesquisa que eu não vou conseguir apresentar para vocês aqui nesse tempo, mas que está disponível e que pode ser explorada por quem tiver interesse em aspectos específicos, seja dos arquivos, das bibliotecas, dos museus, ou seja, sobre algum item específico que faça parte desses acervos, que essas instituições gerenciam. estão passando aqui adiante, né, eu tenho um gráfico sobre a forma de disponibilização desse acervo digitalizado para o público. Eu acho bem interessante, né, claro, a gente já vê aqui que as maiores proporções em azul são no local onde funciona a instituição, então, uma discussão que a gente tem feito muito e em todos os contextos em que eu tenho apresentado esses dados, ela volta, né, e surge e é debatida, é o quanto que essa digitalização dos acervos está voltada para a difusão ou apenas para a preservação, né, porque na medida em que a gente tem essa forma de disponibilização no local onde funciona a instituição, já é um acesso, uma forma de acesso, né, a gente tem a possibilidade de um pesquisador, um público interessado conseguir ter esse acesso ao material presencialmente, e aí a gente vê que, de fato, né, a disponibilização na internet está em menos instituições, né, no caso dos arquivos, 35% disponibilizam no site, e cerca de 15%, né, em outros sites ou nas redes sociais, no caso das bibliotecas, predominantemente no local onde funciona a instituição, e também no caso dos museus, predominantemente ou no local onde funciona a instituição, né, então a gente está falando aqui, estou apresentando como se fossem camadas, né, uma primeira camada de infraestrutura, quem tem acesso ao computador, quem tem acesso à internet, uma segunda camada de de que forma essas instituições se apresentam no ambiente digital, né, depois quem consegue digitalizar esse acervo e quem disponibiliza esse acervo para o público, e aonde disponibiliza, né, nesse caso, acho que é legal dizer também que para a edição de 2020 a gente vai ter o dado também para aqueles que disponibilizam em repositórios online de acervos digitais, né, e em toda a discussão que a gente tem sobre a constituição de redes e mesmo do ponto de vista do usuário, né, ter esse acesso em um local único é toda uma discussão que vem sendo feita também, né, e que a gente vai ter esse dado mais adiante. E aí aqui avançando um pouco mais, já, né, indo quase para os finalmentes da minha apresentação, uma outra camada que a gente levanta é quais são as dificuldades envolvidas nessa digitalização, né, se a gente está falando desse cenário com tantas dificuldades, só um minutinho, peço desculpas de novo. Desculpa, gente, lidar com o trabalho remoto e criança em casa. Bom, falando aqui das dificuldades, né, a gente tem todo um eixo da pesquisa voltado para a investigação dessas barreiras, né, para a digitalização, até pensando nesse fomento às políticas públicas, né, como é que a gente lida com essas barreiras e como é que a gente lida com essas dificuldades. Na maioria dos casos, a gente tem a questão da falta de financiamento colocada aí, né, por 75% até 81% das instituições, no caso dos arquivos, né, então, realmente, essa dificuldade financeira é algo que chama muita atenção. De seguida, né, a falta de equipe qualificada para lidar com esses processos, isso chama bastante atenção também, e depois uma série de outras camadas que a gente tem sobre a dificuldade de garantir a preservação desse material, até toda aquela discussão sobre a hospedagem desse acervo digitalizado, a questão dos direitos autorais também, né, a gente vê aí no caso das bibliotecas um terço dizendo que essa é uma dificuldade, e aí a gente pergunta também qual a principal dificuldade, que é essa outra tabela que eu vou apresentar para vocês, e aí, assim, realmente, para a maioria das instituições é a questão do financiamento, né, 56% dos arquivos, 48% dos museus e 39% das bibliotecas, né, colocando isso como uma questão fundamental que dificulta o andamento desses, desses processos de digitalização, né, bom, queria trazer também um pouco da, do futuro da pesquisa, né, eu acho que a gente nessa última edição de 2020 conseguiu avançar muito nessa pauta do, da digitalização de acervos, né, e aí a gente vai ter uma série de dados, por exemplo, né, no que se refere a toda discussão de direito autoral, a gente traz o indicador sobre o status de proteção autoral dos itens do acervo, então, tem acervo em domínio público, tem acervo com licença de uso aberta, tem acervos que estão ali sob a responsabilidade da instituição, acho que é toda uma discussão aí que possivelmente a Juliana vai trazer, né, de forma mais aprofundada na apresentação dela, mas que acho que é legal já dizer que vamos ter esse indicador, né, para 2020, e uma outra frente também que a gente ampliou na discussão, uma frente sobre os processos de organização desses acervos, né, em que medida essas instituições fazem uso de padrões de metadados, tem processos de catalogação padronizados, fazem uso de algum tipo de vocabulário controlado para essa documentação, enfim, vai ser um outro indicador também que a gente vai conseguir apresentar, né, e aí, concluindo, né, aqui, queria reforçar que a gente tem todo o material disponível no site do CITIC, a gente tem a publicação com toda a análise de resultados, as tabelas completas de todos os indicadores, inclusive para baixar, quem quiser fazer outros tipos de cruzamento, outros tipos de análise, pode ter acesso a esse material através do nosso site, a gente tem alguns artigos também, né, dentro dessa publicação da pesquisa, a gente, né, trouxe aqui a edição de 2018, mas de 2016 também a gente tem todo o material lá disponível, quem quiser também aprofundar mais, começar a olhar para a série histórica, né, desses dados, como que a gente está, como que isso vem se alterando ao longo dos anos, né, e um outro material que eu queria chamar atenção aqui, destacar para vocês, que é esse dos acervos digitais aqui em amarelo, é o panorama setorial da internet, isso foi material que a gente produziu o ano passado, que ficou bastante interessante, inclusive porque a gente fez uma discussão, um workshop no Fórum da Internet no Brasil, né, que o ano passado foi em Manaus, a gente fez uma discussão específica sobre acervos digitais em rede, e aí preparamos esse material para esse evento, foi em outubro do ano passado, a gente tem um artigo aí do Dalton Martins e da Calil P. Dias, falando um pouco, né, sobre esses desafios e oportunidades para as instituições de memória no Brasil, fizemos uma entrevista também com o Diretor Adjunto de Cultura da Unesco, uma entrevista com a Mariana Valente, do Internet Lab, ficou um material bastante interessante, aí mais focado na questão dos acervos digitais, e que trouxe uma série de reflexões para a gente, inclusive, no fórum também, a gente conseguiu fazer essa discussão mais ampliada sobre os desafios, desde o ponto de vista da preservação, até a questão da disseminação, a regulação, a governança, né, e como é que conseguimos, inclusive, mapear um pouco, estruturar uma proposta de iniciativas ou ações que poderiam ser feitas nesse campo, né, para atuar em projetos comuns ou até aspectos de formação, né, e como é que diversas instituições que estão atuando na constituição de acervos digitais no país podem se ajudar nesse sentido, né, frente a todos esses desafios que eu apresentei, né, desde os desafios financeiros até a questão da gestão e as capacidades, né, institucionais e humanas de lidar com todos esses desafios. Queria encerrar dizendo que, novamente, né, dizendo que acho que a gente tem aí um cenário de muitos desafios, mas a gente tem um cenário também de muita potência, né, no uso dessas ferramentas. Se a gente pensar no alcance possível, né, desses acervos e dessas instituições através do uso das tecnologias digitais e, sobretudo, da internet, a gente tem um potencial de ampliação desse acesso muito grande, né, ainda que não seja universalizado, no país, a gente tem possibilidade de abrangência maior nesse sentido e, enfim, fico também totalmente à disposição para dúvidas, questões que, porventura, possam surgir e que a gente possa seguir conversando e eu consiga atender aí questões que sejam de interesse de vocês que estão nos acompanhando e também dos colegas aí de mesa, né. Então, acho que é isso, agradeço, corri bastante, mas acho que a gente consegue também ter mais espaço para esse, para esse debate e peço desculpas novamente pelas interrupções aqui, enfim, por conta dessa, dessa situação toda. Obrigada. Muito, muito obrigado, Luciana, pela sua, pela sua contribuição, é um tema, é um tema importante que destaca, né, pela sua relevância e desafio que aparece, né, a gente percebe pelo chat e pelos comentários que surgem repetitivamente como é que a gente lida, né, com direito autoral, como é que a gente lida com o processo de disponibilizar e não disponibilizar, o porquê disponibilizar ou porquê não, né, as atuações que são distintas, na forma distinta como cada um, cada um lida com esses desafios e uma coisa que é muito importante e eu vejo de uma colaboração significativa, né, forte, aquilo que o comitê tem feito, né, em compartilhar essas informações, né, deixar essa informação pública, de acesso aberto, então, isso enriquece muito e facilita muito a vida dos pesquisadores e de quem precisa buscar informação e o acesso a essa informação. Então, eu agradeço enormemente a sua contribuição, né, por esta, por esta sua intervenção neste evento e nós vamos ter você, então, na última parte do evento de volta para a gente poder comentar e debater as questões que estão aparecendo no nosso chat. Muito obrigado, Luciana, até breve. Obrigada. 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 Obrigada.